Madê Embaixada Ei Morro do 22 De Paula Ei Troca, aplica, aplica, troca Total 90, mochila nas costas Sete galo, dois anel da Pandora Movimentando a carga e brilhando notas Troca, aplica, aplica, troca Total 90, mochila nas costas Tô na guerra, mas tô sempre na moda Igual Rodrigo, eu tô no faro da Xota Troca, aplica, aplica, troca Total 90, mochila nas costas Sete galo, dois anel da Pandora Movimentando a carga e brilhando notas Troca, aplica, aplica, troca Total 90, mochila nas costas Tô na guerra, mas tô sempre na moda Igual Rodrigo, eu tô no faro da Xota Versace, gole, use Meu som é uma droga da qual vocês usam Minha voz não se cala, eu sou Ice Cube Derretendo o L igual a seu leito Eu sou grande demais pra caber num cubo Pareço coivo, um pescoço um gelo Porém não é daqueles que vai no suco Pra te deixar cego igual demolidor Ela me pede amor, porém facilmente Eu só ligo aos boi, então me faço favor Mantenha a distância, eu não tenho corona Mas é que a morte quer me dar uma carona Meus inimigos passando de corola Janela abaixada, cubico pra fora Só sabe a rotina, tem bem do RJ Filho de Piramai e de Marcola Buscando par de forma violenta O Azai certo e tua sorte não tenta Não sabe ler, mas já conhece a Punto 40 Rádio toca, armas cantam É melhor deixar a carga na endoca Sete dias sem dormir na cama Meu moleque nem frequenta a escola Oração todo dia é sagrada Olho uns vidas até no meu colete Não me escondo atrás de balaclava Drogas tem servido de band-aid Mas as cicatrizes nunca somem Só fico minha mãe, não sou moçom Mas se um dia eu for morto pros homens Deixo meu filho igual o Siuene Preciso tipo sniper americano Mas eu posso, cê sabe, é israelense Sou do tipo que compro, que nem preciso Influência, dirijo no Nissan Fluency Como o Minardo, tipo Scala Tchohara Mas não sou trocado, é que eu não sou Ricardo Sermenti nas linhas, embuscado hype na minha área Bala canta sempre fire Troca, aplica, aplica, troca Tô tom noventa, mochila nas costas Sete galo, dois anel da Pandora Movimentando a carga e pilhando notas Troca, aplica, aplica, troca Tô tom noventa, mochila nas costas Tô na guerra, mas tô sempre na moda Igual Rodrigo, eu tô no faro da Xota Troca, aplica, aplica, troca Tô tom noventa, mochila nas costas Sete galo, dois anel da Pandora Movimentando a carga e pilhando notas Troca, aplica, aplica, troca Tô tom noventa, mochila nas costas Tô na guerra, mas tô sempre na moda Igual Rodrigo, eu tô no faro da Xota Tchau